E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o X-Store. Bom, nesse vídeo aqui, galera, nesse vídeo vlog aqui, né, vou falar rapidinho sobre algumas coisas aqui. Primeiramente, eu quero agradecer aí a marca de 1.700 inscritos aí do canal, galera. Realmente, muito obrigado aí, né? O canal já bateu a marca aí de 1.700 inscritos aí, né? E aos poucos aí a gente vai crescendo aí no YouTube, né? Então, galera, realmente muito obrigado aí você que acompanha muito há pouco tempo aí no canal. E se caso você realmente não conhece o canal, seja bem-vindo aí, se inscreva aí no canal, né? E veja aí todo o conteúdo que eu já fiz aqui, né, nesse canal, né? Que é relacionado basicamente de tudo sobre jogo, enfim, jogos variados de modo geral, né? E também outra coisa que eu queria falar com vocês, galera, era sobre o Salve Retro 2016, né? O Salve Retro 2016 é uma coisa que eu já tinha falado até num vídeo meu anterior que foi do Crush Online, né? Falando sobre Open Beta do jogo também, aproveitei e falei disso lá. Mas agora eu vou falar aqui pra deixar bem destacado aí. Esse Salve Retro aí, galera, pra quem não sabe, se caso você quiser aí deixar o seu salve, alguma coisa assim, né? Pra mostrar, enfim, né? Ser bem participativo aí no canal, enfim, essas coisas. Que no final do ano eu tô planejando aí fazer um vídeo aí retrospectivo aí do canal, né? De vídeos que eu já fiz há bastante tempo aqui atrás no canal. E que, né, eu vou falar sobre o que aconteceu com aquele jogo, enfim, né? Que eu cheguei a fazer algum determinado vídeo dele no canal. E, enfim, é justamente sobre isso, né? Que eu vou fazer aí nessa retrospectiva aí do canal. E aí eu resolvi fazer esse Salve Retro aí 2016, né? Que, enfim, como forma aí de gratidão aí a todo mundo que é inscrito do canal. Daí, se você quiser deixar o seu salve aí, enfim, pro seu clã, seu cachorro, enfim, se você quiser divulgar o seu canal também, enfim, pode deixar. Enfim, fica à vontade. Você deixa o seu salve aí pra quem você quiser, né? E, claro, vai aparecer nesse vídeo aí da retrospectiva aqui do canal. Que vai ser lá mais pro finalzinho do ano que eu vou soltar esse vídeo, beleza? Então, galera, então, né? Se caso você quiser deixar o seu salve aí, é só você comentar, né? Hashtag Salve Retro e logo em seguida você coloca lá o que você quer deixar, o seu salve, enfim, essas coisas. E a outra coisa aqui desse vlog é pra falar justamente uma coisa aí que aconteceu esses dias atrás, né? E que, bom, pelo menos até agora, até hoje, né? Dia 17 aqui do 10, né? De 2016. É que tá funcionando, né? Que o que que rolou? Vocês podem ver esse jogo que tá rolando no fundo aí. É o Vindictus, né? Um jogo aí de 2010, tá? Esse jogo não é nenhum jogo novo, assim, na praça, né? Esse jogo já tem até um certo tempo, né? Como eu falei, é um jogo de 2010. Que é um jogo que eu tô jogando no servidor da Nexon, né? A americana, né? Pra quem não sabe, né? Ou não lembra, a Nexon americana, durante um certo tempo atrás aí, todos os jogos dela tinham IP block, né? Pra brasileiro. Não só pra brasileiro, né? Mas só americano, no geral, todos os jogos dela tinham IP block. Você não conseguia jogar lá de jeito nenhum, numa boa, só com VPN. Porém, esses dias aí, se não me engano, acho que foi na sexta-feira, né? Sexta-feira ou no sábado, não lembro agora. É... Surgiu uma notícia aí que a Nexon americana, junto aí com a Nexon europeu, né? Eles estão aí fazendo, enfim, né? Planejando algum tipo de junção aí. Que aí, eles estão mudando as suas políticas lá, dos seus jogos e tudo mais. E que aconteceu que a Nexon, pelo menos a Nexon americana, ela tirou o IP block, né? Que tinha pro pessoal aí da América do Sul, né? Então, ou seja, brasileiro, enfim, argentino e tal, consegue jogar, pelo menos por agora, né? Você consegue jogar os jogos lá do servidor da Nexon americana, né? Ou seja, esse Vindiques aí, que é um jogo que eu... Desde o início, assim, do começo do desenvolvimento desse jogo, até o dia que ele foi lançado, era um jogo que eu tava de olho nele, querendo jogar, porém, não consegui jogar, né? E, obviamente, nem fazer um vídeo dele, porque os servidores que tinha disponível do jogo oficial estavam todos com o IP bloqueado pelo brasileiro, né? Então, por isso que eu não fiz um vídeo dele. E como agora está sem o IP block, né? Então, sim, o Vindiques é um dos jogos aí. E se caso você quiser entrar aí na Nexon americana pra poder ver os jogos e baixar e testar coisa e tal, é um dos jogos que, sim, eu recomendo você baixar e dar uma olhada aí, né? Aproveitando aí que tá sem IP block, né? Como eu falei, eu não sei se de fato vai rolar esse tipo de junção aí, porque foi só um vídeo, enfim, boatos, né? Que saiu aí pela internet. Mas aqui, né? Tem gente falando que vai rolar essa junção aí da americana com a europeia. e tem gente falando que isso aí foi só um bug que ocorreu, blá, 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 coisa e tal. Que pode ser que realmente a Nexon vai lá e volta e coloque IP block de novo, tá? Que é uma coisa bem fácil de acontecer, né? Porque aquilo já tinha IP block antes, então realmente pode ser um bug e tal. Mas, enfim, independente do que seja, se vai ser realmente algum bug ou se realmente a Nexon tirou o IP block, né? Pelo menos nesse momento, né? Hoje que eu tô postando esse vídeo, 17 do 10, aliás, que eu estou gravando esse vídeo 17 do 10, você pode ir lá no site da Nexon americana e poder testar lá os jogos que tem lá, né? Não tem só o Vindix, né? Tem o A-Roc, né? Também tá lá no site da Nexon. O Combat Arms Global, que inclusive me passa no canal Nick, né? O Nick Locked, ele até fez um vídeo, né? Lá do Combat Arms Global. Então, ou seja, parece que realmente, de fato, por agora sim, todos os jogos da Nexon norte-americana aí, né? que estão sem o IP block, né? Mas, como eu falei, não sei se, de fato, se aí é algum bug que ocorreu aí ou se é realmente aí, né? Eles estão mudando aí suas políticas aí nos seus jogos, né? Ou seja, justamente pra poder atrair mais público, né? Já que ano que vem, meu amigo, que vai ter de jogo foda lançando ano que vem, ah, meu filho, pessoal aí que trabalha nessa base do IP block, por mais que eles tenham até uma grande razão, né? Mas sim, eles vão perder muito, mas muito público aí com vários jogos que vão ser lançados, aí, é... provavelmente, né? Vai ser lançado oficialmente ano que vem, mas que já estão começando seus betas já por agora, tá? Então, galera, é isso aí que eu estava querendo falar pra vocês aí. Mais detalhes vou deixar na descrição desse vídeo aqui. Valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau Vamos lá. 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 Vamos lá.